Quando a noite descer Insinuando um triste adeus Olhando nos olhos teus Ei, te beijando teus dedos Dizem Boa noite, amor Meu grande amor Contigo sonharei E a minha dor Esquecerei Se pensar que um sonho meu Foi o mesmo sonho teu Boa noite, amor E sonho enfim Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Meu grande amor Boa noite Boa noite Boa noite